Música Aleluia, amizade, parece um mar que nos arrumar. Mas me abenço, caminando tranquilo, me ensina a viver e amar. O brilho, sinais e sonhos Eu posso sentir o calor Que veio na ilha dos sonhos E mudou o meu quarto de amor Eu me vi na alegria E com Deus e cantos de um dia Pra que eu possa me descontar Por algo melhor Amizade Parece Um barco que cruza o mar Navegando Tranquilo Tranquilo Miesi a viver e amar Amizade 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 Amizade